Eu estudo o efeito que a temperatura tem no desenvolvimento embrionário dentro do ovo de lagartos. Então, o meu projeto em específico, eu quero ver quais os efeitos que temperaturas possivelmente impostas pelo aquecimento global podem ter no desenvolvimento embrionário de uma espécie de lagarto, que é a hemidatilus mabuia, que é essa lagartixa doméstica de parede comum. Por ter uma bolsa, eu consigo ter uma dedicação de fato exclusiva e focar em período integral no laboratório e assim acaba que a pesquisa rende mais.